Olá pessoal, neste vídeo entenderemos como é que a gente pode controlar a dinâmica do efeito readboard, que é um efeito de corpos rígidos, onde a gente tem como criar colisões de objetos entre si. Nós temos aqui quatro objetos simples, um plano, uma ecosfera, um cubo e uma esfera UV, que foram adicionados através dessa opção mesh. Vamos atribuir para esses objetos efeitos que vão dar uma dinâmica aqui de forma prática. Se vocês voltarem a atenção de vocês aqui para a timeline e clicarem em player, vocês vão ver que eu não tenho nenhuma animação produzida. Eu posso criar animações na timeline para esses objetos, ou posso usar forças físicas ou partículas para gerar essas animações de forma automática. Então como é que eu posso fazer um efeito simples de readboard aqui? Eu quero impactar esses três corpos junto a esse objeto que está embaixo. Então eu vou selecionar o plano e vou atribuir a ele uma propriedade física, clicando aqui em físicas, do tipo readboard. Automaticamente ele já determina para esse objeto um tipo ativo, que é um tipo de corpo físico com ação. Se eu der o player, vai surgir na timeline lá uma linha de animação, o que determina essa animação de um objeto em ação. Para poder fazer com que ele seja um objeto não animado, mas sim um objeto de obstáculo, eu vou mudar o tipo aqui para o modo chamado passivo. Então ele agora vai funcionar apenas como objeto de impacto. Veja que a animação acontece e esse objeto está estático. Mas nós vamos fazer esses três objetos aqui serem corpos rígidos ativos. Então nós vamos selecionar primeiro a Ecosphere, vamos vir aqui na propriedade física, vamos clicar em Read Body e nós vamos repetir essa ação para todos os demais objetos. Cubo, Read Body, Esfera, Read Body. Se dermos o play agora, os três objetos caem juntos com dinâmicas diferentes. Mas eu não estou fazendo cada objeto cair em tempo determinado. Como é que eu controlo isso? Nós vamos voltar a nossa atenção na propriedade que eu apliquei em cada um desses objetos aqui, que é o tipo ativo, correndo até a opção chamada Settings. Vocês vão ver que eu tenho Dynamic e Animated. É nessa opção Dynamic que a gente tem condições de criar algumas animações desses objetos para fazê-los caírem em determinado ponto aqui no processo. Eu quero que esse objeto aqui, ele caia primeiro. Então nessa dinâmica aqui, eu não vou mexer em nada, eu vou mantê-la ativa como está acontecendo. Porém, no objeto cúbico, eu quero que a dinâmica desse objeto só aconteça a partir do frame 60. Então eu tenho que determinar que esse objeto, ele fique parado do frame 1 até o frame 60. A partir do frame 61, ele vai cair. Então como é que eu descrevo essa animação na Timeline usando esse recurso Dynamic? Então se eu quero que ele fique estático, eu vou aqui no frame 1 desabilitar para o objeto cúbico a condição dinâmica. Eu não quero que aconteça aí o objeto caindo. E agora eu posso usar no frame 1 uma chave para acusar que esse objeto aqui não está utilizando essa força dinâmica no frame 1. Eu posso encostar o cursor aqui na caixa seletiva, pressionar o botão direito, e aqui eu tenho a opção, é chamada Insert Keyframes. Eu posso usar a tecla I, eu posso clicar aqui, ele vai adicionar lá no frame 1 essa chave de animação do objeto estático no frame 1. Mas eu também, clicando fora, tenho a opção de vir aqui nesse pontinho que representa o Animate Property. Na verdade é um resumo daquela ação anterior que eu mostrei a vocês, de clicar com o botão direito e clicar no Insert Keyframe. Então aqui eu já faço de forma mais rápida. É clicar no pontinho, aqui vai ficar amarelo e vocês vão ver que o objeto aqui, ele não está animado no frame 1. Então como eu quero que ele fique estático até o frame 60, eu vou clicar no frame 60. O objeto está aí embaixo, não se preocupe pessoal. Vocês vão voltar na dinâmica e vão mantê-lo aqui ainda sem a seleção da dinâmica e vão clicar novamente no Animate Property. Eu criei aqui na timeline uma chave sem dinâmica e no frame 60 uma chave sem dinâmica. Porém eu quero que esse objeto comece a cair no efeito windball a partir do frame 61. Então para facilitar eu volto aqui em cima, vou andar um frame, eu estou aqui usando agora o frame 61. No frame 61 eu já quero que esse objeto tenha dinâmica. Então eu habilito a dinâmica e clico aqui para criar a terceira chave de animação. Em resumo, frame 1 sem dinâmica até o frame 60 sem dinâmica. A partir do frame 61 eu crio a dinâmica. Voltando à animação do passo, vocês vão ver que os dois objetos laterais vão cair primeiro e a partir do frame 61 o outro objeto cai. Vamos fazer agora uma animação também diferente. Eu quero que a esfera passe a cair a partir do frame 160. Então eu volto aqui no frame 1, desabilito a dinâmica desse objeto e clico no pontinho para gerar a chave de animação e é criada uma chave de animação desse objeto sem dinâmica no frame 1. Como eu quero que ele fique sem dinâmica até o frame 160, eu clico no frame 160, continuo sem a dinâmica aqui ativa e clico a segunda chave. Porém eu quero que ele caia a partir do frame 161. Então aqui em cima no reader da nossa timeline, eu venho nessa opção, vou andar um frame para facilitar. Aqui eu quero acusar a dinâmica. Então eu habilito a dinâmica e clico a terceira chave fazendo com que o objeto de 0 a 160 esteja estático e passe a cair do frame 160. Vamos ver como vai ser o tempo de animação desses três objetos. Dando o player, o primeiro cai, o frame 60 o segundo cai e a partir do frame 161 o terceiro cai. Aí está uma forma de eu criar uma dinâmica simples desses objetos. E aí Legenda Adriana Zanotto